olá pessoas do canal do mohammed como é que vocês estão eu sou rafael ribas e hoje eu vou fazer uma receita especial de páscoa é uma receita que é super fácil dá pra fazer rapidão e não fica boa só na páscoa eu tenho certeza que se você fizer você vai se apaixonar por ela também então para começar a receita eu quero falar um pouco sobre o nome dela porque é um nome muito bom o batatalhau ou a batalhoada basicamente a gente vai pegar uma receita de bacalhoada tradicional com as coisas todas que vocês conhecem e fazer sem o bacalhau e fica muito bom confia eu tenho aqui batatas batata inglesa ou batata amarela você vai precisar cortá-la em anéis com um dedo de espessura você repetir esse processo diversas vezes você vai ter um monte de batata cortada já essa receita ela vai no forno mas é bom a gente dá uma pré cozinhada nas batatas para ser mais rápido ainda então eu vou cozinhá-las em água mesmo vou botar um pouquinho de sal porque aí você já vai dando um gostinho sabe e aí agora coloca as batatas e aí se você é observador você percebeu que a minha água ela está em temperatura ambiente porque tudo que tem muito amido tipo as batatas batatas tipo mandioca ou mandioquinha por exemplo é você tem que cozinhar ela assim você coloca água fria aí sim você liga o fogo e deixa ela esquentar junto que você vai cozinhar muito melhor e deve ter alguma explicação muito técnica que eu não sei porquê mas faz assim que vai dar certo tá eu vou ligar o meu fogo e aí quando a água começar a ferver você conta cinco minutinhos e tá pronto para a gente continuar a receita beleza bom as batatas já cozinharam deixa eu desligar o fogo e aí vou mostrar mais ou menos como é que fica o lance aqui é eu não quero cozinhar ela demais porque isso aqui ainda vai pro forno então tem que passar o garfo mas sem ser muito mole tá porque senão ela passa demais agora vou escorrer essas batatas vou fazer aqui desse lado então é isso ó escorri bem e aí se a sua batata tá quase passando ali seja aproveita e joga um pouco de água gelada que aí você interrompe esse cozimento dela agora sim temos tudo que a gente precisa aqui é claro que isso é sugestão né mas na sua casa se você não tem um pimentão vai sem quer colocar abobrinha outros vegetais meu fica a vontade para facilitar a vida eu vou temperar isso aqui tudo numa travessa quer dizer uma bacia então vou jogar as minhas batatas aqui já eu acho que faz super sentido os pimentões fica delicioso eu tenho das três cores aqui amarelo vermelho e verde e eu fiz a mesma coisa das batatas tá eu deixei eles umas espessuras semelhantes então posso colocar também eu gosto de bastante então vai na fé bota aí o que tu quiser cebola e aí eu cortei em pedaços grandes também porque eu gosto de morder ela sabe sentir a textura se você colocar muito pequenininho ela vai sumir tomate também vai super bem eu só cortei ele aqui nas pétalas né cortei em quatro e deixei com semente mesmo vou botar um pouco gosto de colocar alho também eu tenho aqui os dentes já descascados para finalizar azeitona preta também é um clássico né dos bacalhais ela já tá aqui sem caroço e eu não vou nem cortar vou deixar ela inteira mesmo sabe agora sim a gente começa a temperar as coisas então eu posso colocar sal obviamente vou colocar pimenta do reino agora vou aproveitar e misturar um pouco para ver como é que tá isso aqui é colher eu já forcei a barra né eu vou fazer com a mão já vejo como está a proporção está faltando cebola está faltando batata agora é a hora de um dos ingredientes mais importantes da receita azeite a gente coloca bastante azeite para envolver bem todos esses ingredientes e ficar bem gostosinho vou misturar de novo eu vou botar um pouco de ervas frescas para assar isso junto então eu tenho aqui alecrim vou deixar eles inteirões mesmo tá que é mais fácil tirar depois porque a gente não come isso obviamente e tem o tomilho também já falei se não tiver na sua casa segue o baile põe o que você tem bota um louro bota outra coisa e é isso agora a gente pode pôr na nossa assadeira e aí é isso agora vai para o forno sem papel alumínio e demora sei lá uns 20 25 minutos a um forno alto nos 200 220 graus eu tô assim falando muito possibilidades porque é isso né a minha assadeira de ferro já demora um pouco mais para pegar a temperatura depende do tanto que você cozinhou a sua batata o tanto de coisa que você pois passar então vai dando uma olhada você vai ver que vai subir um cheiro incrível e é isso vai estar pronto deixa eu colocar pra assar antes de fazer o acompanhamento eu tô achando melhor dar uma olhadinha aqui no assado porque já passou um tempinho ele tá com cheiro ótimo você vê que fica bastante azeite no fundo por isso que é bom a gente dá uma mexidinha ó já vou tirar uma batatinha aqui de pedágio para entender uma cebola só desses eu fico comendo as coisas antes de estar pronto e aí quando chega a hora que eu faço eu como mais eu não perdi a fome não então é isso mexe bem e aí agora a gente pode fazer o acompanhamento enquanto os vegetais estão assando você aproveita e já se inscreve aqui no canal e assim nas notificações porque aí você vai ficar sabendo de tudo que tá rolando aqui e também ajuda muito a gente porque parece que não mas ajuda sim agora é hora de fazer o acompanhamento e eu vou fazer uma coisa que eu até fiz no canal já mas eu acho que vale a pena fazer de novo que é tofu eu tô usando o tofu firme e eu vou aproveitar e dar uma secadinha nele porque a gente vai grelhar isso aqui e já comenta aqui se você não acha tofu gostoso na sua cidade de repente vale a pena a gente ensinar a fazer tofu que é fácil fazer demora um pouquinho demora mas é fácil comenta aí tá bom e aí a mesma coisa que eu fiz com os vegetais vão fazer com ele vou cortar uma fatia grossa vou até duas né para aproveitar a viagem já eu vou temperar eles com sal e pimenta então a volta dos dois lados e se você tá achando esse tofu simples eu tenho uma outra receita de tofu que é um pouco mais complexa e vai muito bem com esse prato aqui que é o fake news de peixe eu fiz um tempero que se aproxima ao sabor de peixe é claro que enfim a controvérsias mas estamos aí para cozinhar então clicando aqui no card você vai lá para essa receita que é muito boa também a minha frigideira já tá bem quente e aí eu posso colocar um fio generoso de azeite agora eu coloco ele direto aqui ó você vê aqui ó do lado que ele já começou a dar uma tostadinha e aí ó exatamente isso que a gente quer virar o outro já posso até dar uma baixadinha no fogo porque aqui ó tá tá indo rápido negócio ele já começou a trocar mais um pouco e agora eu vou colocar mais azeite e aí eu vou regar ele com um pouco de alho eu só amasso um pouco aqui ó com casca e tudo bota aqui e também um pouco de tomilho cara na real acho que nem precisa regar né só de deixar ele aqui ele já vai aromatizar sabe saborizar um pouquinho esse tofu delicioso e deixa ele aí sem mexer para ele tostar tá bom então é isso nosso tofuzinho tá no jeito já vou tirar ele aqui vou deixar ele descansando e aí já vou tirar o meu assado que deve estar no jeito já só pelo cheiro que tá saindo do forno já dá para perceber que as batatas estão prontas que eu vou fazer aqui ó é tirar as minhas ervas frescas e aí se ficar uns pedacinhos não tem problema é mais para tirar os galhos grandes mesmo é quase que a espinha do bacalhau não né tem nada a ver e agora vou colocar o que tava faltando para esse prato ó tenho aqui cebolinha posso colocar bastante sem dó porque é o que vai trazer aquele frescor maravilhoso e vou comer e eu já vou roubar uma cebola aqui esse azeitinho aqui ele vale ouro então só vou pegar um pouquinho dele e jogar aqui é louco então tem um azeitona aqui tem um uma cebolinha mais forte da cebola do pimentão da azeitona vem abraçando assim aquela batata essa receita é boa demais mano fica muito gostoso então acompanha aqui as receitas de Páscoa e as outras receitas que vão sair e é sério faz essa aqui que o bagulho ó delícia valeu até a próxima feliz Páscoa para você e fica em casa e aí